Pão de alho com queijo Ingredientes 1 pão italiano, comprido 180 gramas de queijo mussarela, ralado 200 gramas de requeijão 1 xícara de chá de manteiga derretida Cebolinha picada a gosto 3 dentes de alho picados 50 gramas de parmesão ralado Sal e pimenta a gosto Preparo Corte o pão ao meio, retire o miolo das duas metades e reserve Em um recipiente, adicione a mussarela ralada, o requeijão e misture bem Coloque essa mistura nas duas metades do pão, recheando bem Corte as metades rodelas, transfira para uma assadeira com papel alumínio e reserve Em outro recipiente, coloque a manteiga derretida, a cebolinha, o alho, o parmesão, sal, pimenta e misture bem Pincele a mistura por cima das rodelas de pão, cobrindo por completo Cubra as rodelas com o papel alumínio e leve ao forno pré-aquecido a 180ºC por cerca de 25 minutos Agora é só servir Bom apetite Música Música Legenda Adriana Zanotto